pra fazer valer a pena, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua conquista. E os caras diminuem, aí eu vou falar de novo do Renato, tá? E não é a defesa, não é nem isso, mas é só traçar um paralelo realmente. Os caras falam do Renato. Ah, o Renato só tem a gestão de grupo. Talvez seja mais difícil do que organizar o time. Mas com certeza. Mas pode. Se o futebol fosse só conteúdo e organizar o time... Ixi, 30 caras. Um é milionário, o outro é final de carreira, o outro é jovem, o outro tem propósito pra ir pra fora, o outro é um empresário chato, o outro é mulherengo, tá com problema em casa, e aí? É duro, é duro. E esse vestiário, e aí? Como é que faz pra eles correm? Por isso que eu digo que o jogo de futebol é muito mais difícil que o xadrez. Os caras ficam me olhando, não, meu, é muito mais complexo. É muito por causa disso aí. Por causa que são sentimentos. Pô, no xadrez, tu tá ali com as peças, tu tem o mesmo tabuleiro, tu posiciona os caras na minha... Ali, os peão é aqui, a torre é aqui. No futebol, tu pode ir com três torres, dois peão, três... Tu movimenta os caras como tu quiser. No eixo do campo que tu quiser. Na hora que tu achar. De acordo com o adversário ainda. E pior, as peças têm sentimentos. Isso é o pior. Porque um dia o cara brigou com a mulher, aí a mulher largou, o pai não sei o quê, deu problema lá, deu não sei o quê aqui. Então, a gestão realmente é muito complexa. E hoje em dia, com a mídia, com a dimensão que se chegou hoje, e aí tem o empresário, tem a irmã, tem a mãe, tem o pai. A gente teve um exemplo agora aí, a gente comentou antes. Teve um empresário, um jogador de português, deu uma entrevista pedindo pra ele bater pênalti, porque ele seria mais valorizado. Olha a dificuldade que nós, treinadores, temos. Tu define o bike-up, bate pênalti. Aí tu chega o empresário do Edu e diz assim, não, Edu, quem tem que bater o pênalti é tu, velho. Nós vamos se valorizar, tu vai valer de vez de cinco, tu vai valer vinte. E aí o eu prevalece sobre o nosso. E a grande dificuldade de nós, treinadores, é tu botar trinta caras, como tu falou, com o mesmo pensamento, com a mesma batida. Correndo um pelo outro. Correndo um pelo outro. Com o mesmo objetivo, coletivo. E aí o individual vai aparecer naturalmente. Mas hoje, no meio que a gente vive, o individual vem muito na frente do coletivo. E o futebol, ele é coletivo. Ele não é individual. Sozinho no futebol, ninguém faz nada, ninguém ganha nada, ninguém ganha futebol. Jogo nenhum. Ainda mais hoje no futebol atual, que tu tem que atuar junto com a bola e junto sem a bola. E aquilo que eu te falei dos números. Antigamente um zagueiro, vamos lá. Um zagueiro percorria no jogo sete quilômetros. Sete, oito quilômetros e tal. Acelerava aí acima de vinte, cem metros, cento e cinquenta metros. O zagueiro fica mais lá atrás. Hoje em dia, meu amigo, o zagueiro ele tem que encurtar. Ele tem que subir a linha, ele tem que fazer a cobertura, ele tem que descer, ele tem que acelerar para trás. Então, zagueiro que percorre, hoje ele já tem que percorrer. Mas está percorrendo demais. Não, é porque tu tem que compactar, tu tem que subir a linha. O futebol brasileiro tem essa dificuldade de jogar alto, bloco alto, linha alta. Todo mundo quer jogar mais reativo para garantir emprego. É mais fácil? É mais fácil, claro que é. E te garante mais emprego. Tu corre menos risco. Os princípios do teu time são diferentes. Hoje, para tu jogar com controle de profundidade. Posicionamento corporal para jogar a linha alta. O que é controle de profundidade? É quando tu está com a linha alta. Antigamente... E não deixa o cara sair. A tua descida de linha. No tempo certo. Porque antes, antigamente, como que se jogava um jogador sobrava? Atrás da linha de defesa. Hoje, não. Hoje, ele é compacto. A linha... É linha mesmo. A linha boa, não. Só que os gatilhos de descida. Por exemplo, tem treinador que trabalha quando o jogador faz a alavanca. Bola coberta e bola descoberta, chama. A bola coberta, tu não vai ter problema. Porque o cara não vai ter como lançar. Então, a tua linha pode estar bem alta. O teu posicionamento corporal, ele é diferente. Tudo isso é treinado. Tem educativos para isso. É complexo para caramba. E a bola descoberta. Alguns treinadores trabalham descida da linha na alavanca da perna. Outros trabalham na batida da bola. E isso vai te possibilitar que tu esteja compacto. Que tu possa pressionar no campo do adversário. Que tu possa roubar a bola no campo do adversário. E não ter que roubar lá no teu campo e fazer toda a transição. Time que corre para trás, cansa mais. Exatamente. Só que ali, é o tempo certo da descida de linha e da cobertura. O zagueiro central cobre o lateral direito. O quarto zagueiro cobre o zagueiro central. O lateral esquerdo cobre quase que todos eles. Então, isso tudo é trabalhável. Só que é trabalhoso. É um balé. É um balé. É recuo de bateria da escola de samba. Exatamente. E sincronizado. Só que é muito sem a bola. Coisa que o jogador brasileiro ainda tem preconceito. Tem dificuldade também. Tem dificuldade. E os caras, quando tu entra nesse tópico mais científico, esses termos que tu utilizou agora, como é que o jogador está recebendo esse tipo de informação? Bem melhor, cara. O jogador está muito mais esclarecido. É a formação já na base? Formação na base. Como é que eu vou te dizer? Acesso a muitas informações. Sim. Eles quase todos jogam videogame, que te passa muitas informações a nível de conceito tático. Videogame, é. Videogame, cara. Por incrível que pareça. Os caras estão jogando FIFA e estão aprendendo. E estão aprendendo. E estão trabalhando reflexo também. Eu tinha um coordenador lá de São Paulo, o Seu Clóvis, que queria fazer um trabalho com videogame, com os jogadores da base. Para trabalhar mental, reflexo, concentração, foco. Muita informação também, hoje, na internet. E o jogador, hoje, ele quer saber. O que ele está fazendo, como que ele faz, qual foi o rendimento físico dele, quantas acelerações ele teve, quantas desacelerações, quantos sprints ele deu, quantos quilômetros ele correu no jogo, quanto acima de 20 por hora ele percorreu. Hoje, o jogador está muito mais... O chipzinho no sutiã ali, né? O GPS te dá tudo isso. E tu pegava esses dados também, te dá uma olhada? Toda hora. Tu não pode ser uma coisa que vai balizar. Tu tem que saber interpretar. É mais um acessório. É um acessório, mas tu tem que saber interpretar. Muitas vezes, tu correu muito, mas tu correu errado. Então, tu tem que ter análise tática junto com os dados. Agora, muitas vezes, os dados físicos te passam muitas informações de que aquele jogador não vai conseguir cumprir aquela tarefa que tu quer. Por exemplo, de pressionar alto, de retornar, de acelerar. Tá falando de capacidade física mesmo. Exatamente. Pulmão. Capacidade física junto com a parte técnica, tática e mental. Porque elas não são desassociáveis. As valências do futebol, elas estão muito relacionadas. Quanto melhor tecnicamente tu tiver, menos tu vai correr. Melhor posicionado tu vai estar e mentalmente tu vai estar mais forte. E machuca menos. E machuca menos. E tu vai acelerar menos. Agora, quando o time está certo e pode acelerar mais, aí tu pode vir e cobrar do jogador. Eu lembro que